E aí galera da Pipoca, nós vamos fazer agora o nosso tier list do top 40, beleza? Eu sinto a necessidade de aumentar os tiers, tá? Porque tava muito, assim, muito congestionado, né? Os tiers lá em cima e tal. As UFs do top 20 são quase todas muito boas, então ia ficar complicado, né? Então eu não sinto a necessidade de a gente colocar aqui 10 tiers, tá? Temos até o Godmise e o Mega F, né? Que é o lixo do 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 lixo. Então vamos ver o que é que rola agora, que nós temos 40 UFs, né? Quem me conhece sabe, gente, que pra mim a Hayasaka é o bicho, tá? Não tem mulher no anime da Kaguya-sama que barre a Hayasaka, beleza? Então já vamos começar botando a Hayasaka lá em cima, ó. Tier God, beleza? Tier God, lá em cima. A Kami. Já falamos aqui da Kami no outro vídeo. Eu vou colocar ela aqui na Elite, tá? Vocês já sabem o que eu penso da Kami. A Keno Himejima, galera. A Keno Himejima é simplesmente o supra-sumo feminino de todos os animes, tá? Então nós vamos colocar ela no Godmise. Não tem nenhum o que argumentar. Mulher é perfeita. Godmise na hora, tá? Ela falou Ara Ara. Eu não sei fazer aquela voz sexy que ela faz, né? Não vai ter jeito, mas enfim. Não sei se todos podem colocar aqui. Aliás, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. O meu canal aqui. Vamos colocar Ara Ara Akeno. Espero que dê pra vocês ouvirem aqui, ó. Vamos lá. Acabou, galera. Ah, não. Pera aí. Tá sem áudio. Agora eu acho que vai. Agora sim. Acabou, galera. Acabou. Você só fica spamando isso o resto da sua vida e tá tudo certo. Então, continuando. Albedo. Albedo é God, tá? Não sei se God ou Godmise. Eu vou colocar God. É Albedo, gente. É espetacular, né? Aquele amor que tinha que ser editado no game, né? Porque não existe comparativo terreno, né? Pra o amor que ela... A fixação, a adoração que ela senta, né? Pelo Ainsama. Então, assim... Você ter acesso a isso uma vez na vida é incrível, né? Aqua. Vou colocar Aqua na Elite. Eu não acho a Aqua Godmise, tá? Justamente por isso que eu criei mais Tears. Porque a Aqua é uma off bem alta, né? A gente tem que concordar que ela é bem alta. Mas eu não acho ela nos High Mega Tears, tá? Não acho. Asuna. Não sei se Elite ou God. Vou deixar alto aqui no Elite. Vamos ver o que acontece depois, né? BongoCat, Mega F, tá? Já sabe o que eu penso. A Shika, gente. Eu vou deixar aqui a Shika na Elite, tá? Vamos ver o que acontece. Emilia. Eu vou colocar aqui em regular, beleza? Vocês sabem o que eu penso da Emilia já. Esdef, acabou. Godmise. Beleza? Godmise. Quem não assistiu a KamehKill... Não é aquele anime, assim, espetacular. Ah, lendário, tá ligado? Mas quando a Sdef começa a aparecer, cara, você já percebe que mudou o esquema, entendeu? Mudou o esquema. É fantástica. E de uma forma totalmente diferente da Keno, né? A personalidade totalmente diferente. Mas, mulher, sensacional, né? Eita. O negócio tá indo aqui, ó. Ah, mas eu já tirei o Ado, né? Já tirei. Então, deixa eu falar isso aqui. Gojo Satoru. Gojo Satoru é God, né? God. Cara, ele não é mulher, né? Mas a gente tem ele no coração aqui, com certeza, tá? É o Master Gojo. Ranji. Gente, eu vou colocar a Ranji no Tier Noob, tá? Não é um Mega F, né? Que nem o Bongo Cat. Mas não vai passar daqui, não. Beleza? Rato Sinemiko. Já colocamos ela ali, né? Vamos colocar no... Acho que eu vou colocar no Aceitável. Beleza? A Toga. Galera, eu vou colocar a Toga aqui no menos, tá? No menos. Rinata. Rinata é sensacional, né? É Elite, com certeza. Kaguya Sama. Não vai rolar pra mim, galera. Eu vou colocar aqui no regular, tá? No regular. Talvez eu até suba a Emília. Tão regular que eu acho a Kaguya, tá? Não entendo como o pessoal, assim, idolatra a Kaguya. Não faz sentido pra mim, não. Kana, Kamui, Tier God, né? Só não é God demais porque ela é um bebê, né? Maravilhosa. Fazer o quê, né? Quando ela aparece no anime, todos ficam muito felizes. Mas, enfim. É aquele God, né? Que a gente tem que, assim... Lembrar que é uma criancinha, né? A Kana, a Kanazinha. Você não tá julgando ela pros mesmos aspectos. Você tá jogando, por exemplo, a Kana, o S-Def, o A, o B, o D, assim, e por diante, né? Kirby eu vou colocar aqui no F, tá? Não faz sentido, não. Kurumi Tokisaki é God demais, tá? Pra mim. God demais. Outro Ara Ara que ela tem, né? Vamos colocar também aqui. A gente não pode parar de ver, galera. Ara Ara. Kurumi. Vamos botar aqui, ver se a gente acha. Olha lá. Mas tem que ser rapidinho, galera. Aqui, aqui. Ó, tem até uma comparação, galera. Tem uma comparação. Kurumi contra a Kana, pô. Fantástico. Espetacular. Então, vamos ver aqui qual é o nosso som. Ara Ara Ara. 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 GG, galera. GG. A felicidade do cara tá nesse aqui. Beleza? Então, não precisa falar mais nada, né? Já botou ela pra conversar. Já acabou. Tá? Levi Ackerman. Eu vou colocar o Levi aqui no Elite, tá? O Levi é massa, mas... Ele é fodão, assim. Ele é fodão, tá? A gente tem que concordar que o cara é fodão. Mas... Não é aquele carisma, entendeu? Ele é fodão. Aquele cara meio sombrio, né? Sombrio. Mata todo mundo e tal. Mas é isso, né? É isso. Talvez até aceitável, tá? Talvez até aceitável. Não sei, não sei. Porque eu tô vendo aqui quem tá no Elite ou quem tá no Elite. Asuna, Hinata... O Levi não tem esse carisma todo, né? Não tem. Não sei. Deixar aqui no aceitável. Mais Sakurajima. Eu vou colocar no aceitável, porque ela é muito linda, tá? Mas é isso. Praticamente pra mim é isso. Mais Sakurajima aceitável não vai passar daqui. Megumin Elite. Beleza? Megumin não é god, tá? Não é god. Mikasa já é god, mas vocês sabem o que eu penso. Nino Nakano também é god. Eu não acho que a Nino vai... Eita, a Miko. Desculpa, desculpa. Perdão, amigos. É a Miko Nakano, tá? Desculpa aí. A Miko eu vou colocar no tier é god, tá? É... Justamente por isso a gente tem que ter essa divisão entre os que são gods over plus e os que são gods, né? A Miko ela é god, com certeza. Mas não vai dar pra entrar aqui com a Ken, tá? Não vai dar não. É a Nami... Então, One Piece tem aquelas fases, né, galera? Quando começou One Piece ninguém era bonito. Mas depois que o traço melhorou, ficou bem massa, né? E a Nami tem toda a personalidade da rainha princesa pirata, né? Princesa pirata. Então, o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar ela aqui no Elite, tá? Depois a gente vê o que a gente faz. Nezuko-chan Elite. Ou Aceitável? Deixei aqui no Aceitável. Depois a gente vê o que a gente faz. Agora sim a Nino, né? Gente, eu não gosto da personalidade da Nino. Ela melhora, sim, no decorrer do anime e tal, mas não gosto. Tá? Não consigo colocar ela lá em cima, não. É linda, com certeza, né? As irmãs, quase todas, são muito maravilhosas. Mas, assim... Não dá, né? Não dá. Você tem aqui, ó. Olha quem tá aqui. Né? E quem tá aqui. Acho que a Nino vai ficar aqui no Aceitável. Vamos ver o que a gente faz depois. Pitou. Eu gosto da Pitou. Eu gosto mais da Pitou do que da Ranji, inclusive. Tá? Vou colocar aqui no menos menos. Ram. Vou colocar aqui no regular, tá? Você vê que as coisas estão aqui criando comparações entre si, né? Raftalia é God demais. Gente, a Raftalia é a perfeição de uma waifu. Eu sempre fico em dúvida se eu considero a Keno ou a Raftalia como a God absoluta, tá? Mas vamos colocar ela aqui no God demais e depois a gente vê o que a gente faz. A Rem. Rem é God, tá? É God, com certeza. Não acho God demais. Rias, Grêmory, God. Rika tá... Não, gente. Não vai dar, tá? A Rika é legal e tal, mas... Eu vou colocar no mesmo patanal da Toga, beleza? Mesma coisa. Rin Tosaka é God demais. Mas... É a Rin, gente. Quem não gosta da Rin, me desculpe. Mas fantástica, né? Fantástica. É... A Saber. Todo aquele argumento que eu falei, né? A Saber é normal, eu diria aceitável ou regular. Se fosse a Lily, era God ou God demais, tá? Estaria aqui. Então eu vou colocar ela aqui no... Entre eles, né? Acho que no Elite aqui. Vamos ver. A gente mexe. Shinobu. Não vai rolar. Vou colocar aqui no menos, tá? No menos. Shiro. Shiro é massa, tá? É... Mas é uma... Ela tem esse aspecto lolly, mas não é aquele... Aquela Kana Kamui, né? É uma lolly um pouco menor do que a Kana. Então eu vou colocar aqui no aceitável. Vale até Evergarden. Eu vou colocar no... Não sei. Acho que é aceitável. Estou assistindo o anime. E o Meco é God demais. Tá? God demais. Zero Two, God demais. É... Ficou bem, de novo, congestionado a situação aqui, né? Vamos ver o que a gente pode argumentar aqui a favor. A Kano tá no lugar certo, com certeza. Esse Death, lugar certo. Kurumi Tokusaki, lugar certo. Mikasa, lugar... Talvez não esteja, né? Talvez seja a God só, a Mikasa. A primeira que eu duvidei aqui. Tá? Vou rebaixar ela e vamos ver o que acontece. É... Raftara no lugar certo. E o Meco no lugar certo. Rin no lugar certo. Zero Two no lugar certo. Talvez a gente pudesse descer a Rin. Será? Será? E subir a Albedo. O que vocês acham? Tô em dúvida, galera. Essa é a parte difícil, sabe? Quando você vê todas elas aqui no mesmo canto, você pensa... Pô, mas essa aqui é um pouquinho melhor, né? Essas aqui são... Tá tudo certo, né? É... Akeno, Esdeath, Kurumi, Raftalia perfeita, Yumeko perfeita. É porque a Rin não é bem uma Yumeko, uma Raftalia, né, cara? Você tem que pensar aqui nisso aqui, né? Olha isso aqui, galera. É Yumeko, galera. É Yumeko. Yumeko tem que tá aqui, ó. Na frente. Ah... Não sei o que eu faço com você, hein? Ela salvou a vida do cara, né, velho? A primeira coisa que ela faz no NIMA é salvar a vida do cara. É linda. Ah... Mas não é uma Yumeko, né, velho? Nenhum aqui. Ah, meu Deus do céu. Não sei, galera. Eu acho que eu rebaixo mais gente ainda, sabe? Acho que eu rebaixo... Esse Godmash tá muito... Muito saturado. Eu vou baixar a Rin. Zero Two. Kurumi. Essas três aqui... Talvez eu rebaixo a Red Death. Eu gosto muito de Red Death, galera. Vocês não se fazem ideia. Mas... É Yumeko, né, velho? Aquela coisa, né? É Yumeko, velho? Yumeko. Raftalia... Tem que pensar, velho. Vamos ver. Vamos de baixo pra cima ver se melhora a situação. Lugar certo. Curb, lugar certo. Ranj, lugar certo. Pitou. Lugar certo. Toga, Rika e... Shinobu. Ainda prefiro a Toga e a Rika do que a Shinobu, galera. Menos. Kaguya. Lugar certo. Ran. Ran podia subir até um pouquinho, né? Vou baixar a Shiro. Tá difícil, hein, galera? Difícil. Acho que eu baixo a Saber. Vou baixar a Saber. A Shika. Acho que eu baixo também, hein? Não sei. Hinata. Lugar certo. Megumi. Lugar certo. Nami. Lugar certo. Inclusive, gente, se você tiver alguma dúvida sobre que tier colocar suas wifes de Konosuba, veja dublado. Eu não vejo do anime dublado, mas dublado é muito engraçado, velho. Muito engraçado. Se a Darkness tivesse aqui, ia ser igual demais. A Asuna tá no lugar certo, eu acho. Miko. Miko. É, galera. Eu acho que esse regular aqui tá do jeito que deve ser mesmo, hein? Baixando. Não, a Nesco é muito bonitinha, gente. Não dá pra colocar ela no regular, galera. É muito bonitinha. Eu acho que eu vou botar a Nino no regular. Deixar a galera aqui em cima, tá? O Levi. Vou baixar ele também pra regular. A Saber. Deixar aqui. Deixar aqui. A Megumin, Hinata, Elite. Não sei se a Hinata é Elite, não, gente. Não sei. É lindíssima ela, né? Mas eu vou deixar aqui não aceitável. Mas é muito amor, galera. Não dá, não. Aquela cena que ela fala pro Naruto, eu te amo, é demais, velho. Ela quase morre, o Pen quase mata ela. E o amor dos dois aparece ali. É demais, velho. É demais. Não dá, não. Podia ser até God, né? Podia ser até God. Mas eu acho que não. Eu acho que é aí mesmo. Aqua aqui mesmo. Hayasaka aqui mesmo. Albedo. Gojo. Gojo Satoru. É, eu acho que tá legal, hein? Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que ficou bom. Tá? Eu acho que ficou bom. Então nós vamos parar por aqui. Nosso Tier List Top 40, beleza? Depois que vocês fazem o de vocês. Podem mandar nos comentários. Podem mandar no servidor lá. Se você participa do servidor que eu sou ADM. Se você não joga no servidor, apareça lá pra tirar uma linha com a gente. Jogar um mudazinho, massa, beleza? Se você joga em algum servidor, me chame também. É que eu gosto de entrar em servidores novos. E é isso, galera. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, tá? Depois a gente vai fazer o Top 60. Vamos lá. Do 41 até o 60. Eu não sei como é que vai ficar. Mas por enquanto eu acho que aqui tá razoável, tá? Talvez eu mude ideia olhando isso aqui depois, né? Mas eu acho que assim tá bem legal. Eu acho que assim tá bem legal. Então é isso, galera. Tamo junto aí. Top 60, beleza? Beleza?